Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje é a nossa primeira videoaula que vai fazer parte de um quadro aqui do nosso canal denominado A Química Nossa de Cada Dia nos Dai Hoje. O nosso objetivo com esse quadro é criar uma playlist na realidade com alguns assuntos que mostrem a importância da química no nosso cotidiano, ou seja, como que a química está inserida de uma maneira tão direta no nosso dia a dia, no dia a dia da sociedade. E nessa primeira aula nós vamos falar a respeito dos alcaloides, que são algumas drogas naturais. Então, dando início ao nosso tema de hoje, na realidade esse tema vai estar dividido em duas partes. Então, essa é a nossa parte 1 e nós vamos falar a respeito de 3 alcaloides em especial, que é a cafeína, a teobromina e a teofilina. E na parte 2 nós vamos falar a respeito de outras moléculas que também se encaixam nessa classe de alcaloides. O que vem a ser os alcaloides na realidade? Alcaloides são substâncias naturais, que são na realidade produzidos a partir de vegetais, muitos se encontram nas folhas dos vegetais, que apresentam na realidade características básicas. Então, esse nome alcaloides, ele significa na realidade similar ao alcalis. Alcalis seria o que? Alcalino, básico. Então, são substâncias que apresentam propriedades alcalinas, comportamento de bases, vamos dizer, seguindo a teoria ácido-base de Lewis. Então, só lembrando, essa teoria, ela classifica como uma base uma espécie química que apresenta pares de elétrons livres para serem compartilhados. E o ácido seria a espécie química capaz de receber esses pares de elétrons livres. Os alcaloides, na realidade, são aminas, pertencem à classe das aminas, são aminas cíclicas na realidade. Então, se vocês observarem, essas três moléculas apresentam essas aminas com cadeia fechada e as aminas, como elas possuem um átomo de nitrogênio, o átomo de nitrogênio, ele apresenta pares de elétrons livres, portanto, apresenta características básicas, características alcalinas. Os alcaloides, na realidade, são produzidos por vegetais, são naturais na realidade, mas podem ser obtidos também de forma sintética. Geralmente, aquelas plantas que apresentam sabor amargo são ricas em alcaloides e a função dos alcaloides para o vegetal é de proteção. Então, na realidade, proteção contra animais, contra insetos, por exemplo. Mas são consideradas drogas naturais, portanto, apresentam propriedades farmacológicas, por exemplo, e atuam diretamente no sistema nervoso central. Essas três que nós vamos falar hoje são três moléculas bastante presentes no nosso dia a dia, vamos dizer, vamos dizer, nós vamos começar falando a respeito da cafeína. Onde nós encontramos a cafeína? A cafeína está presente no café, em alguns chás, chá mate, chá verde, chás de maneira geral apresentam, o mate principalmente apresenta um teor grande de cafeína, e também no cacau. Então, no chocolate também nós encontramos cafeína. Porém, dessas três, o café é o que apresenta uma concentração, digamos assim, um teor maior de cafeína. Então, aqui nós temos a estrutura da cafeína, nós temos vários nitrogênios aqui compondo esses anéis, alguns grupos metil aqui na estrutura. A cafeína, na realidade, ela é uma droga que atua diretamente no sistema nervoso central. Apesar de nós associarmos a cafeína com esse poder estimulante, normalmente tomamos um café para tirar o sono, para nos manter acordado, na realidade, o que a cafeína faz não é que ela é bem um estimulante, mas ela inibe alguns receptores, e um desses receptores é a adenosina, cuja estrutura está representada aqui. A adenosina, na realidade, ele é um neurotransmissor que tem a ação, vamos dizer, de calmante, aquela sensação de sono, de relaxamento. Então, essa sensação, ela é causada pela adenosina. Então, o que acontece? A cafeína, ela se liga preferencialmente a esses receptores da adenosina. E aí, o resultado disso é que a cafeína, na realidade, ela inibe a ação da adenosina. Então, na realidade, como a adenosina é um neurotransmissor, que ela dá essa sensação de sono, de cansaço, de relaxamento, e se a cafeína, na realidade, ela bloqueia a ação da adenosina, porque ela se liga preferencialmente a esses transmissores, então, o que nós vamos ter é um efeito contrário à adenosina. Então, não quer dizer necessariamente que a cafeína, ela é a responsável por esses sintomas, né, de estar desperto, né, a questão do sono. Normalmente, nós tomamos um café, né, a ação da cafeína é nesse sentido, né, de despertar, tá? Mas, na realidade, a função mesmo da cafeína é inibir a adenosina. Então, se você inibe a ação dessa molécula, né, desse neurotransmissor, que traz essa sensação de sono e de cansaço, o resultado disso vão ser efeitos contrários. Então, uma menor quantidade, né, em termos de sono, né, a pessoa, ao tomar uma xícara de café, a consumir a cafeína, ela vai ficar mais desperta, vai ter o sono reduzido por conta do bloqueio da ação da adenosina. Então, não é bem a cafeína que causa esse efeito, mas ela bloqueia, né, um neurotransmissor e, aí, consequentemente, ela vai gerar efeitos contrários, né? E aí, nós temos também, né, outra molécula também muito importante dessa classe, né, que é a telbromina. Ela também é encontrada no café, em chás e no cacau, mas ela é encontrada, tá, digamos assim, numa quantidade maior no cacau. Então, né, por conta disso, o chocolate, né, dentre esses três alimentos, vamos dizer, né, ou bebidas, dentre esses três exemplos, vamos dizer que o chocolate é o que encontra o maior teor de telbromina. Como a telbromina, na realidade, ela apresenta uma estrutura muito semelhante à cafeína, ela também atua inibindo a ação da adenosina, né? Então, muitas vezes, ao tomar, né, o chocolate, nós também temos essa sensação de estarmos despertos, né? E, lógico, no chocolate também, né, tanto tomar um chocolate quente ou comer, né, um chocolate, o chocolate também, ele apresenta um teor de cafeína, então, tudo isso também vai se combinando. Mas a ação é muito semelhante à da cafeína, até mesmo porque a molécula é muito semelhante. Então, ela inibe, né, na realidade, a ação da adenosina. E a adenosina é que é responsável pelo relaxamento, então, se ela inibe a função da adenosina, o relaxamento não acontece, você tem os efeitos contrários. Um dos grandes problemas da telbromina é que ela é altamente tóxica, tá, para animais, né? Então, se você tem aí o seu cachorrinho, o seu animalzinho, tá, chocolate, na realidade, é um dos alimentos proibidos, né, para cães, tá? Então, por quê? Na realidade, a telbromina, né, ela causa um fenômeno de excitação no animal, né, e esse fenômeno, ele pode resultar em taque cardíaca, né, e muitas vezes, chegar até o coma, ela é facilmente absorvida, né, pelo sistema gastrointestinal, então, isso também pode ocasionar em diarreias, né, muitas vezes até em hemorragia intestinal no animal, tá? Então, na realidade, ela é considerada, né, ela é considerada tóxica, tá, para os animais. Então, chocolate, na realidade, é um alimento proibido, tá, para cães. Normalmente, quanto mais escuro for o chocolate, né, maior o teor de cacau, portanto, maior vai ser o teor de telbromina. Então, normalmente, aqueles chocolates mais escuros são mais tóxicos ainda para os animais, tá? E muitas vezes também, né, como no cacau nós também temos cafeína, a cafeína, ela ainda potencializa, né, a ação da telbromina no organismo do animal. Então, na realidade, é um alimento totalmente proibido, tá? Pode causar sérias intoxicações, tá, para o cão. Então, realmente, não é recomendado, tá? É claro, tudo depende do tamanho do animal, do teor de telbromina no chocolate. Nós temos chocolates de vários tipos, tá? Mas, de maneira geral, é super prejudicial para o animal, né, para o cachorro em si. E nós temos também a telfilina, tá? Que também é encontrada no café, nos chás e no cacau. Mas, dentre esses três elementos, né, ela está presente em maior quantidade nos chás, tá? Bastante presente nos chás. Se vocês observarem, aqui nós temos a estrutura dessas três moléculas, né, a cafeína, a telbromina e a telfilina. E o que nós observamos é, existe alguma semelhança entre essas estruturas? Existe sim, elas são muito parecidas. O que difere, se vocês observarem, são esses grupos metil. Então, na cafeína, nós temos três grupos metil, né, ligados aos nitrogênios aqui. Já na telbromina, ao invés de três, nós temos dois, né, esse metil aqui, na realidade, da cafeína, é substituído por um hidrogênio na telbromina. E na telfilina, nós temos dois metils também, como na telbromina, porém em posições contrárias, né? Então, o que muda é o posicionamento dos grupos metil na telbromina e na telfilina. Então, nós, na realidade, né, chamamos essas três moléculas como se fossem de moléculas irmãs, porque elas são muito semelhantes, né, do ponto de vista estrutural. E, portanto, o comportamento dessas moléculas no organismo também é muito semelhante, né, que tem como, digamos assim, como principal atuação aí, né, inibir a ação da adenosina por se ligar preferencialmente aos receptores do nosso organismo. Então, são três substâncias, na realidade, que, como resultado do consumo delas, né, nós vamos ter, digamos assim, a minimização do sono, né, e mantermos, digamos assim, mais despertos, né. Essas são as funções dessas estruturas que são extremamente semelhantes. E, dependendo, tá, do alimento, cada uma delas vai estar presente em maior quantidade, mas, normalmente, as três estão presentes, tá, no mesmo, na mesma planta, vamos dizer. Então, por isso, quando nós tomamos aquele café ou um chá mate, né, um chá verde, dependendo do chá, muitas vezes também o chocolate, nós temos essa sensação de estarmos mais, né, ativos, vamos dizer, do ponto de vista, né, de estarmos mais despertos, né. Tudo isso por ação dessas três moléculas que apresentam estruturas muito semelhantes e atuam como drogas no nosso sistema nervoso central, apresentando também diversas propriedades farmacológicas, né. Por isso, também, tem um interesse muito grande na indústria farmacêutica dentro dessas três substâncias, né, dessas três moléculas. Pessoal, se vocês têm dúvidas, deixem dúvidas aqui, as suas dúvidas aqui no nosso canal, na forma de comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se você tem sugestões para aulas futuras, deixa essas sugestões aqui, na forma de comentários. Quem sabe a sua sugestão não seja a nossa próxima aula. Segue aqui o nosso e-mail, o nosso Instagram também. E aqui, eu deixo uma referência para vocês, que é um artigo da revista Química Nova na Escola, a Química dos Chás, aborda bastante coisa interessante a respeito do assunto que nós discutimos hoje. Espero que vocês realmente tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima videoaula.